Olha o que eu fui obrigado a fazer com as minhas duas bikes elétricas aqui no meio do deserto, no Burning Man em Nevada. Eu sei pessoal, posso explicar. Se eu entender já, já. Próxima história. Parece uma cidade sem lei, cara. Aqui é mais ou menos assim, você tem um livro enorme, um cronograma para poder seguir com tudo que acontece. É literalmente um livro que você recebe para passar os sete dias aqui. Mas, se você quiser se perder e achar um lugar legal, você pode se guiar pelos que mais tem luz. É difícil. Olha esse visual. Primeira vez que a gente acordou seis da manhã para ver uma festa. Muito doido. O nasceu do sol aqui no deserto. Pai. Pai. Toma. Queijo. Pai. 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 O que é isso? 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 O que é isso?